Se você é da minha geração e não repetiu de ano por causa do Counter-Strike, você conhece alguém, ou tem algum primo, tem alguma coisa, alguém que repetiu por causa de Counter-Strike. Na minha geração foi muito comum, mas agora a gente pode jogar ele aqui dentro de consoles portáteis Android. E o mais legal, essa daqui é a versão da Valve. É como se fosse, sabe o Steam Deck que tá lançando agora e vai rodar jogos da Steam nativamente? Quase isso! Bem quase nisso, mas é quase isso. A gente vai pegar o jogo da Steam, os arquivos de PC, colocar aqui dentro e jogar aqui, pode ser multiplayer, você pode até colocar botes, mapas, coisas assim. Se você curte consoles portáteis e retro gaming tanto quanto eu, lembra de deixar o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, me conta nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Pra instalar Counter-Strike e Half-Life é muito, muito fácil. Só o que você tem que fazer é no seu aparelho Android acessar o meu site, victoriemini.com ou .com.br. Ali no menu, a primeira opção é Os Melhores e ali você vai encontrar portes de Android. Clica ali que você vai encontrar uma lista de vários jogos que eu já instalei aqui no meu console e algumas instruções pra instalar cada um deles. Pra instalar Counter-Strike, muito, muito simples, só tem que clicar ali no GitHub deles e você vai ser enviado aqui pra essa página. Aqui é só você clicar em APK, baixar no seu aparelho Android e instalar. Agora a gente precisa de um PC. Eu, no caso, não tenho um PC, só tenho Mac, mas eu tenho uma máquina virtual instalada aqui dentro dele. E dentro dessa máquina virtual eu instalei o app da Steam. Aqui por dentro da Steam eu comprei o jogo Counter-Strike, oficialmente. Já instalei ele, apertando num botão que fica bem aqui, que eu já posso jogar se eu quiser. Aqui no canto direito tem uma engrenagem, eu vou clicar nela e aqui tem Manage. Uma das opções é Browse Local Files, procurar pelos arquivos locais. Você só precisa copiar essa pasta CS-Strike, se você quer só o Counter-Strike, ou Valve, se você quer só o Half-Life. Se você quer os dois, já copia os dois. Aqui dentro eu coloquei aquela pasta CS-Strike e a pasta Valve, que a gente acabou de copiar do computador e passou aqui pro console via nuvem ou pendrive, ou como você preferir. Assim que eu tenho essas pastas no lugar desejado, eu posso abrir aquele app. Ele vai pedir pra eu conectar com os arquivos, eu vou levar ele até aqueles arquivos. E só de apertar Iniciar, ele já vai começar aqui o Counter-Strike como se fosse o jogo original da Steam, porque meio que é o jogo original da Steam. A gente pode criar uma sala só nossa ou entrar em Multiplayer. Funciona aqui o Touch, como se fosse um mouse, e a gente deve primeiramente mapear aqui os controles. Pode ser um pouco desafiador no início, mas é super possível. Só precisa vir até Controls, procurar cada um dos movimentos. Por exemplo, Pular, eu coloquei como botão Y. Pra mapear, eu tenho que apertar A e Y rapidinho. É assim que funciona, tá? Se eu só apertar A e segurar, ele vai mapear como botão A. É um pouco difícil, é um pouco chatinho, mas sempre que você encontrar alguma coisa, você aperta rápido A e o botão que você quer. Tem aqui várias opções. As opções de tiro são muito importantes que você configure antes de começar a jogar. E são umas lá de baixo. Aqui, olha. Combate, Fire. Esse é tiro. Então aperta A e R1, ou R2, ou L1, o botão que você preferir usar. Eu uso aqui no R1. Mapeou todos os seus botões? Pode voltar. Vem pra página Multiplayer. Clica em Internet Games. Aqui você vai encontrar várias salas, no estilo bem antigão mesmo. Quando a gente tava em Lan House ou ia jogar online em casa, era bem essa tela que a gente via. Escolhe aqui algum servidor. Aqui no cantinho direito mostra quantas pessoas tem em cada sala. Vamos ver. CS Italy. Esse daqui tá vazia. Vamos ver se ele abre rapidinho. É uma fase clássica essa Italy. Auto Assign. Auto Select. E Flow! Tá rodando como vocês podem ver. Counter Strike do jeitinho que dava. Se não me engano tinha umas galinhas aqui, não tinha? Não tinha? Classiqueira. Jogaço. Funciona com multiplayer. Se amigos seus entrarem na mesma sala, vão conseguir jogar com você. É como voltar pra adolescência. Lembra que tem que mapear ali os botões antes de jogar. E bora marcar. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu faço live toda terça, quinta e domingo. Eu vou adorar fazer uma live jogando Counter Strike. Fechando uma sala ali com 32 pessoas. Regras clássicas, antigas. Todo mundo em console portátil e Android. Que tal? Se você não quer perder esses experimentos e outros que eu faço aqui nos consoles, lembra de se inscrever no canal. Deixa o like, comenta. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou na descrição tem um link pro nosso Discord. Onde tem milhares de retro gamers e lá a gente pode trocar ideia, combinar multiplayer, coisas assim. O mesmo processo que a gente fez pra instalar o Counter Strike é igualzinho pro Half-Life. Tá escrito lá no meu site também, o link pra você baixar e conectar ele com a pasta Valve. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.